E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel e hoje a gente vai gravar mais um videozinho sobre o Vainglory. Hoje a gente vai falar sobre o Silvernail. O Silvernail foi um herói lançado ontem na última atualização, na atualização 3.6 do VG. Eu já tinha falado sobre o Silvernail no vídeo que eu comentei sobre o lançamento do Vainglory no multiplataforma e agora ele foi lançado oficialmente. Ele está liberado por 14 dias para quem quiser comprar o herói com Ice e logo depois desses 14 dias vai ser possível adquirir o Silvernail também com o Glory. Já joguei algumas partidas com o Silvernail para testar o herói. A ideia inicialmente era gravar um gameplay e comentando sobre o que eu achava dele durante o gameplay. Mas como eu sou iniciante, já falei no primeiro vídeo que eu estou começando, o Silvernail é um herói meio difícil. Eu achei ele meio difícil. Para mim, pessoalmente, ele foi difícil de jogar e o gameplay não ficou muito legal. Ficou meio monótono. Então eu vou deixar aí as partes melhores dos gameplays que eu joguei, de algumas partidas que eu gravei. Vou deixar para vocês aí alguns comentários sobre esse herói, sobre o que eu achei jogando e a opinião de algumas pessoas aí que jogam há mais tempo o Vainglory que me deram uma ajuda. Silvernail é um herói carry. Ele possui bastante velocidade de ataque. No entanto, ele é um herói mais defensivo. Ele não é muito útil no combate agressivo. Ele não é muito útil para avançar ali na linha dos inimigos. Principalmente se for para combate corpo a corpo. Diferente de heróis do tipo assassino, que são, por exemplo, a Anka e a Kinect. Que possuem esse tipo de característica mais agressivo no combate. Isso porque ele é um herói que possui pouca vida. E as suas habilidades têm um bom range, que permitem que ele fique distante dos inimigos, podendo combatê-los à distância. O bônus heróico do Silvernail é o Double Shot. Ele carrega uma flecha a cada 4 segundos e pode ser usada para dar um ataque básico que provoca 60% de dano. O investimento em itens da build com velocidade de ataque vai fazer com que o tempo de recarga diminua e esse Double Shot seja mais constante. Já a habilidade B do Silvernail é o Stake. Ele lança umas estacas, que elas inicialmente ficam inativas. E quando elas colocadas em posições em determinada proximidade, elas geram uma armadilha de tropeço. Essa armadilha vai retardar, silenciar e causar danos aos heróis que forem atingidos. Ele consegue deixar até 3 estacas inativas. Então, o que eu notei é que é interessante. Eu sempre fazia assim, eu sempre tentava fazer isso, pelo menos. Deixar 2 inativas em uma distância maior em cada borda da lane, digamos assim. E quando eu via que o inimigo ia se aproximar daquelas duas estacas, eu lançava a terceira e tentava unir essas três estacas. Daí ela formava a armadilha e tentava combar com a B ou principalmente com a Ultimate, que daí gerava um dano bem maior ao inimigo. Ou então, quando eu notava que eles estavam, os inimigos e os meus amigos, os meus parceiros ali da equipe estavam lutando meio embolado. Eu tentava lançar as estacas ali, próximas uma da outra, entre os inimigos para poder atingir e silenciar eles e auxiliar dessa forma os meus parceiros aí, os meus companheiros de equipe. A habilidade tem duas cargas, então é possível que a gente coloque duas e depois coloque a terceira. E conforme a gente vai colocando mais estacas, vai jogando mais para frente a posição da armadilha ou mais para trás, a primeira estaca que foi fincada vai desaparecendo. Porque é possível que fique apenas três estacas inativas ao mesmo tempo. E na minha humilde opinião, é bem difícil a gente acertar aí a habilidade A do Silvernail, o Stake, né? Eu achei bem complicado, porque a gente precisa saber certinho o tempo, saber onde que vai passar o inimigo, saber onde posicionar corretamente as estacas e de que forma utilizar. Tanto porque o jogo não corre sempre da maneira que você quer, o combate não segue sempre da maneira que você quer. Sempre é uma dinâmica diferenciada de combate para combate. Então achei meio complicado acertar. Consegui acertar algumas vezes e até mesmo combar, tanto com a habilidade B quanto com a ultimate. E quando eu consegui, tirou um dano bem, fez um dano bem grande ao adversário. Bem interessante. Mas precisa desse treinamento e aí precisa de dedo, né? Como o pessoal diz. A habilidade B é o Caustin Blessing, que após o inimigo ser atingido por um frasco que é lançado pelo Silvernail, ele fica sofrendo danos por quatro segundos ou ele é revelado também. E essa habilidade, ela vai reiniciar o Double Shot. Isso é interessante para combar, né? A habilidade A, o Double Shot, que é o bônus heróico, né? Do nosso herói com a habilidade B. E também na minha humilde opinião, a habilidade B é mais tranquila da gente acertar. É só a gente mirar, ver, calcular ali o rend e largar no inimigo. É diferente da habilidade A, que eu acredito que precisa de uma destreza melhor em treinamento e um conhecimento melhor do herói e da habilidade em questão. E é bem interessante também lembrar de dar o Double Shot antes da B, porque ela sempre, quando a gente lança a B, reinicia o Double Shot. Então, quando a gente dá primeiro o Double Shot, lança a B e consegue acertar. Logo em seguida, a gente dá outro Double Shot. Então, vai tirar um dano bem grande do herói adversário. Ainda mais se a gente conseguir combar tudo isso com a habilidade A e com o Ultimate. Mas aí, eu já estou sonhando bem alto, não cheguei nesse nível ainda. E a Ultimate do Silvernail é uma flecha que é lançada contra o inimigo e essa flecha vai carregar o adversário por determinado espaço. É interessante para fazer o combo com a habilidade A, que é a armadilha de tropeço. Quando ele encosta na armadilha, ele vai sofrer um dano bônus e vai ser atordoado. Então, é interessante fazer o combo com essas duas habilidades e também juntar o combo com a B. E a B, além de tirar dano do inimigo, ela vai fazer com que seja ativado novamente o bônus herói do nosso herói, que é o Double Shot. A Ultimate pode ser utilizada também de forma defensiva. Ela não precisa ser utilizada sempre de forma ofensiva. Ela pode ser usada para afastar o inimigo, já que ela desloca o adversário que é atingido, o herói atingido. Então, ela pode ser usada para afastar o inimigo que está te dando danos ou que está danificando a torre ou até mesmo o cristal. Então, é isso aí, galinha. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações. E até a próxima. Fique com Deus. Valeu, falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus